Oswaldo Lenine Macedo Pimentel, mais conhecido como Lenine, Recife, 2 de fevereiro de 1959, é um cantor, compositor, arranjador, multi-instrumentista, letrista, ator, escritor, produtor musical, engenheiro químico, e ecologista brasileiro, ganhador de 6 gramas e latino, 2 prêmios da APCA, e 9 prêmio da música brasileira. Contabiliza-se que Lenine tenha escrito, gravado e produzido mais de 500 canções, algumas dessas gravadas por Maria Bethânia, Daniela Mercure, Elba Ramalho, Milton Nascimento, Gilberto Gil, entre outros. Lenine é filho de José Geraldo e Deise Pimentel, e recebeu esse nome devido a uma homenagem que seu pai, comunista, queria fazer ao líder soviético Lenin, que foi responsável pela deflagração da Revolução Russa em 1917. Sua mãe era católica e levava os filhos às missas todos os domingos, enquanto o pai ficava em casa escutando músicas, até que, aos 8 anos de idade, por Geraldo entender que nessa idade a criança tem capacidade de discernimento perante a vida, os filhos resolveram optar pelas audições de álbuns aos domingos, não indo mais à igreja. O pai de Lenine conheceu o socialismo durante o seminário, que ele abandonou posteriormente, e transmitiu as ideias da teoria socialista aos filhos logo cedo. Durante uma entrevista, o cantor disse que o pai o influência até hoje e que ele vive respondendo as perguntas que ele ensinou a fazer. O que você faz? Por que você faz? E para quem você faz? Foi o pai também que introduziu a curiosidade nos filhos, de querer saber como funcionam as coisas. O interesse pela música se deu ainda criança, quando Lenine pegava o violão da irmã mais velha escondido, roubando a chave do armário onde o instrumento ficava guardado, tirando as canções de ouvir. Nas audições de domingo, ele ouvia música alemã, folclore russo, Tchaikovsky, Glenn Miller, Chopin, Gil Evas, misturados a Durival Caymmi e Jackson do Pandeiro. Lenine é formado em Engenharia Química e estudou no Colégio Salesiano, concluiu o curso de Engenharia Química na Universidade Católica de Pernambuco, UNICAP, e é casado com Ana Barroso. Foi para o Rio de Janeiro no final dos anos 1970, pois naquela época havia pouco espaço ou recursos para música no Recife. Morou com alguns amigos, compositores. Dividiram por algum tempo um apartamento na Urca, depois uma casinha numa vila em Botafogo, famosa por ter sido moradia de Macalé e Sônia Braga. Depois foram para Santa Tereza. Lenine teve seu som gravado por Elba Ramalho, sendo ela a primeira cantora de sucesso nacional a gravar uma música sua. Depois vieram Fernanda Abreu, o Rapa, Milton Nascimento, Maria Rita, Maria Bethânia, Capital Inicial e muitos outros. Produziu o segundo, de Maria Rita, de uns tempos pra cá, de Chico César, Lungi, de Txeka, cantor e compositor do Cabo Verde, e ponto enredo, de Pedro Luiz e a Parede. Trabalhou em televisão com os diretores Guelha Rães e Jorge Furtado. Para eles, fez a direção musical de Caramuru, A Invenção do Brasil, que depois de minissérie, virou um longa-metragem. Participou também da direção do musical de Cambaiu, musical de João Falcão e Adriana Falcão, baseado em canções de Chico Buarque e Edu Lobo. Lenine ganhou dois prêmios Grammy Latino, um pelo Melhor Álbum Pop Contemporâneo com seu álbum Falange Caníbal, e outro em 2009 na categoria Melhor Canção Brasileira com a música Martelo Bigorna. Em 2013, o cantor celebra seus 30 anos de carreira. Na pauta, homenagens, documentários e 30 projetos especiais, como o reencontro com Marcos Suzano no show Olho de Peixe, abril, no Rio de Janeiro, a turnê europeia Tebridje, maio, agosto e outubro, com a Martín Fonsior Chestra, em show especial celebrando o disco Baque Solto, setembro, em Recife, além da turnê Concertos Chão e dos shows Lenine e Solo. Ainda em 2013, Lenine assina a trilha sonora do novo espetáculo do Grupo Corpo. Em 2015, o álbum Carbono foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, juntamente com a canção Simples Assim, a qual foi indicada para a categoria Melhor Canção Brasileira. Em 2016, é indicado ao Prêmio da Música Brasileira nas categorias Melhor Álbum Carbono, e Melhor Cantor, tendo vencido nesta última. Em 2017 é vencedor do Prêmio da Música Brasileira nas categorias Melhor Álbum de MPB, Lenine e Martin Fonsior Chestra, T-Bridge, Livy Atmos, e Melhor Cantor.